Pod Keepers, na trilha da aventura. Não, de absurdo. Pra quem vai fazer Clero em Golarium, talvez esse podcast te ajude. Porque vindo do D&D básico, você vai ter as divindades que eram de Greyhawk, que eu não lembro o nome de quase nenhuma delas. Eu vou lembrar mais das de Forgotten Helms. Golarium também tem as suas divindades básicas. São quantas mesmo, Herbert? 20 divindades básicas que eles criaram. Tem um número meio cabalístico, né? Foram lançadas no livro do jogador, no Core e Holy Book. Tem essa função mesmo dentro do cenário, com umas 20 divindades do Inés. Do mar interior. Exatamente. Essas não são as únicas divindades de Golarium. Há várias outras aparecem, algumas delas têm uma história mais bem trabalhada, outras menos. Uma coisa importante também de falar, por exemplo, quando você pega a Tormenta. Lá tem os 20 deuses principais do panteão. Esses 20 deuses de hoje não são o Teoricamente mais poderoso, os principais, os criadores do universo, não. São 20 deuses que são os mais populares naquela região do mundo, que é o Inner Sea. Eu gosto de começar por Abadar. Quem é Abadar? Abadar é um frágil usado no Carnaval Baiano. Os fulhões seguirem o trio elétrico. Ops! Tá falando do Deus, né? Cai, você contaminou o Herbert, cara. Cara, nessa hora vai começar a tocar a ciclete com banana, quando eu vou fazer edição do podcast. Eu sou de Salvador, meu filho. A gente já chamava Abadar assim há muito tempo. Tanto é que a gente diz que o nome oficial dos clérigos de Abadar são os cordeiros de Abadar. Porque os cordeiros são o pessoal que fica em volta do bloco, segurando os fulinhos. Abadar, também conhecido como mestre do primeiro cofre, é a divindade do comércio e da civilização de Golai. É o cara que mantém a civilização e também mantém as finanças, os mercados, a diplomacia funcionando entre os reinos. Abadar, pra mim, foi uma das unidades mais interessantes. Quando foi apresentado, eu comecei jogando o Curseu de Crimson Trone com o Caio. Quando ele simplesmente falou pra gente que, então, vocês podem ir até o templo de Abadar e depositar o dinheiro lá. Porque funciona como banco também. É, ele tem o Deus dos Banqueiros também. Eu achei fantástico. Inclusive, o nome do priest, eu não sei se em todas as igrejas é assim, mas de Corvosa, né, que é Cidadão de Espaço Aventura, é o arquibanker, né, o arquibanqueiro da cidade. E também dizem que o Deus em si, ele tem um cofre, que ele tem um exemplar perfeito de tudo que existe no mundo. Então, existe uma cópia perfeita, preservada do Senhor dos Anéis. Cópia perfeita e preservada de todas as chaves e todas as joias. Ele tem uma primeira versão do Star Wars sem ser editada pelo George Lucas depois, nas originais? Deve ter de todas. Elas são infinitas. É o colacionador infinito, tem todos os alunos de figurinha completado. Você falou o alinhamento dele, eu não peguei. Ele é um Deus laufo-neutro, então é um Deus ideal e neutro. O portfólio dele, coisas que ele, teoricamente, tá envolvido na religião dele, são cidades, a lei, os mercadores, riqueza e coisas assim. Então, ele tem esse portfólio de civilização. Você acha que vale a pena falar de todas as tabelinhas dele de informação? Só arma favorita, cara. Arma favorita eu acho legal. Ele gosta de uma light crossbow, uma vista leve. Uma coisa que eu acho importante dizer é o conceito dos arautos. Em Golanum, avatares não são comuns. Eles ainda não entraram na questão dos avatares. Então, cada Deus tem um aural, que é uma criatura que você pode summonar com a Brita Planarale, que todo colega tem. Todas elas têm exatamente 15 HD, a não ser o Tarasca, ou o arauto de Ravagudo. Essas personalidades dos arautos, eles não são cópias dos deuses, eles são criaturas específicas. São bastante interessantes. Por exemplo, o arauto de Abadá é o Laugiver, doador das leis, ou criador das leis. Uma criatura que é uma estátua de ouro maciço, só podia ser coisa de Abadá mesmo. Serve como a palavra final, convocada para dar a palavra final em grandes questões legais, em acordos comerciais e coisas assim. Os arautos, geralmente, são a mão que aparece no cenário. Os deuses são figuras distantes. Você, às vezes, tem um relacionamento que aparece mais no cenário dos arautos e dos deuses em si. Vou dar um backtrack, então, aqui. Eu venho de Forgotten Realms. Em Forgotten Realms tem toda uma história, uma guerra, deuses morreram, etc. Antes da quarta edição, os deuses começam a precisar dos devotos deles para terem poder. Porque antes eles não precisavam, que é o que já era a guerra deles lá, que vai todo mundo virar mortal. Existe algum motivo escrito do porquê que os deuses não podem interferir diretamente no plano? Que eu vi em algum lugar escrito que eles não podiam fazer isso. Na verdade, não é que eles não possam. Eles fizeram um acordo para não fazer. Mas, de vez em quando, acontece. Como a gente já falou na história de Golar, digamos, o mundo de Golar atualmente, meio que é a segunda ou terceira tentativa. O Nenossor Vagok que destruiu. Os deuses meio que começaram uma guerra entre si e destruíram tudo. Aí disseram, ó, da próxima vez, ninguém se mete. Vamos deixar só os mortais agirem. Eles fizeram um acordo que se um deus agir, os outros também agem. E, eventualmente, a guerra vai destruir tudo de novo. Então, eles meio que deixam os mortais agirem. Mas, por exemplo, Déjna já quase provocou uma guerra de novo quando ela foi agir. Vamos deixar para falar uma parte dela. Uma sugestão aqui do Gustavo é falar o símbolo também junto com as outras quequilharias. Então, o símbolo de Abadar é uma chave dourada. A etnia de Abadar é taldânica. A imagem dele é de um homem branco, barbudo, que é o símbolo do grande entidade patriarcal taldânica. Outro legal que apareceu foi Farasma. Conta aí a história de Farasma. Farasma é uma das coisas mais legais, na minha opinião, do cenário. Ela tem um portfólio muito interessante. Ela tem um portfólio da vida, da morte, do destino e da profecia. Então, ela é a deusa que, teoricamente, é responsável por julgar as almas das pessoas quando elas morrem. Então, o pessoal morre, ela vai lá enfrentar toda a burocracia após-mortem dela, atravessar uma enorme parte lá nos planos exteriores para chegar no tribunal de Farasma. Então, as almas chegam lá no tribunal das almas e ela diz para ela, olha, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para tal lugar. Não tem muita história dela. Ela está aí desde o início dos tempos, teoricamente, ela é uma deusa primordial. Ela tem essa função de julgar todo mundo, inclusive os outros deuses, né? Se eles morrerem, eventualmente, serão julgados por Farasma, como já aconteceu com o caso de Rodin. O caso alimenta a gente. Ela tem o mesmo destino da morte e descende, né? Quando o universo acabar, ela vai ser a última que vai botar as cadeiras em cima das mesas, de ergar a luz e sair pela porta e fechar. Eu acho muito legal, né? Como ela é uma deusa da vida e da morte, os clérigos de Farasma são chamados tanto para batizados das pessoas, como para os velórios, né? Para os funerais e tal. O cara vai dar a benção para o cara que nasceu e para o cara que morreu. É meio contraditório. Ela é uma deusa do nascimento, do ciclo da vida. O rio inexorável da vida, que você nasce e vai caminhando até a morte. A deusa de tudo que está nesse ciclo. Por conta disso, é talvez uma das deusas que mais odeia mortos-vídeos. Mortos-vídeos foi uma corrupção do ciclo da vida, não deveriam existir. Farasma é uma das grandes inimigas dos mortos-vídeos. Os clérigos dela costumam ter os templos ali perto do cemitério. Inclusive, para vasculhar o cemitério, se encontrar um anded, ele dá um fim no anded ali mesmo. Então, eles são os grandes combatedores dos mortos-vídeos. E quem é o Arauto de Farasma? O Arauto de Farasma é a Steward of the Cain, que seria mais ou menos como a pastora do novelo. Um anjo de metal lá, que é a guardiã do anúncio dos nascimentos e das mortes. Que protege justamente, digamos assim, a medida da vida de todo mundo. Então, ela é responsável por anunciar mortes cujo destino é inevitável. Anunciar nascimentos importantes. A protetora desse destino. E também é vista como uma entidade de profecia. Apesar da profecia da falha em Gollar. Ela também devia ser a deusa dos aventureiros. Porque ela que fica batendo o nosso cartão lá, toda vez que eu lendo a Ressurrect. Depois do terceiro Ressurrect, ela nem julga mais. Volta, volta lá, que tá bom. Outra coisa interessante, né? Ela tem outros servos. E um dos outros servos, justamente, é o Eko Aflóssio Divinente. Os ecos da divindade perdida. Um guerreiro espectral. Veste roupas aslantes, né? Muita gente acredita que seja, na verdade, o fantasma do Erolden. Alguma coisa assim. Aproveitando a brecha pra fazer a pergunta aqui do Gustavo de novo. Ele perguntou se o julgamento de Arolden por farasma já é Kenan. É Kenan que ele morreu e ele foi julgado. Agora, a farasma não fala o que aconteceu. E ela é uma deusa que adora interferir em coisas estranhas. Tem vários deuses menores que ela acabou expulsando do tribunal dela. É uma deusa bastante interessante. Ela é sem disputa a deusa mais poderosa do cenário. A luta contra a Havagugi só deu trabalho porque ela não se envolveu. Ela tá acima, muito acima de todos os outros deuses. E por ela ser neutra verdadeira, a igreja dela tem muito uma função de engolarem da igreja como a gente conhece na realidade. Uma igreja que não toma partido, sem se envolver nessa luta constante dos aventureiros, do bem contra o mal. Ela tá mais na dela. Ela só mesmo se mexe pra lutar contra mortos vivos. O farasma tem muito essa função gótica, assim, daquela igreja nefasta, mas que é necessária. Tá meio afastada do povo, assim. Aquela igrejinha de aventureiro. Ah, vim me curar, sim, paga aí o seu negócio. Seu dízimo. Essas coisas assim. Ocupa esse lugar da deusa que tá afastada também do cenário. Não tá muito ligando se o bem ou o mal ganha. Ela tem algum problema com os ressurrec, reencarnation e etc? Não, ela considera que o caso dos aventureiros é um caso especial. Eles eventualmente vão morrer de vez, geralmente mais cedo do que tarde, por ela tanto faz. É, eventualmente morre o clérigo, né? Outra coisa interessante é que ela sempre aparece nos romances, o símbolo dela é uma espiral. Todo mundo, quando tá querendo afastar mortos vivos ou pedir um favor pra farasma, desenha a espiral por cima do coração. Equivalente do símbolo da cruz pra religião de farasma. Qual que é a arma favorita dela? É uma adaga. As armas favoritas deles têm algum motivo em específico, ou um porquê? No caso dela, é porque a adaga tanto serve pra dar o momento final, quanto pra cortar o cordão umbilical na alta do nascimento. De abadá, é algum motivo pra ele escolher o Light Crossbow? Porque é uma arma de um certo nível de civilização. Eventualmente, abadá deve trocar pela pistola. Ele é justamente o símbolo da civilização. É uma arma que exige uma tecnologia superior. Zonkuton. Quem é Zonkuton? A história de Zonkuton é bem complexa, porque Zonkuton é um deus que foi criado a partir de outro deus. Existia um deus chamado Dobral, o irmão gêmeo de Schelling. Bem equivalente ao que seria Apolo e Artemis, na mitologia grega. Dois irmãos deuses que cuidam da cura, da beleza, das artes. Aí um dia, Dobral disse assim, ó, vou dar um rolezinho, comprar cigarros ali no Eta e já volto. Aí, depois que ele voltou, ele voltou totalmente mudado, né? Ele voltou punk, conheceu a galera punk lá, conheceu as ideologias punk, voltou todo cheio de corrente, cheio de piercing. Agora meu nome é Zonkuton. Chelling percebeu, meio que foi modificado por alguma coisa. Você mudou, você cortou o cabelo. Você tá diferente. Aí ela pegou a alabarda dele, ele sentiu que era a fonte do poder dele. E aí ele meio que não revidou, porque tinha alguma coisa nele ainda, que sentia alguma coisa por ela. Meio que tá nesse impasse. Ela tá segurando a alabarda dele, que é a fonte de poder, e sublimando ela com a bondade dela. Enquanto isso, ele tá lá só aguardando alguma coisa acontecer. E aí ele é um deus da dor, do castigo, da punição, do sofrimento, do sadismo mesmo, né? Um cara bem sadomasoquista, das sombras também, da escuridão. E ele é meio essa entidade que exerce essa filosofia de que a dor é necessária, que a dor é a função da vida, que a vida existe pra sentir dor. Toda essa filosofia do sofrimento. Os clérigos deles gostam tanto de se infringir dor neles mesmos, como de se infringir nas outras. Quem é o heralto dele? É outra história interessante. O pai de Dobral e de Shelling não era um deus. Ele era uma entidade poderosa, que era um lobo. Quando Dobral voltou transformado em Zucuton, ele tentou trazer o filho de volta. E aí ele também foi corrompido e se transformou no heralto dele, que é o Príncipe Inchains. O Príncipe Acorrentado. Que é um lobo com a pele que foi toda arrancada em volta, corrente cheia de farpa. Também tem outro mito com Zucuton envolvendo Abadar. Quando o Zucuton voltou lá e começou a causar nos deuses, Abadar resolveu tentar pedir que ele começasse a causar e fazer esse tipo de coisa. Eles fizeram um acordo. Olha, você promete que vai ficar pra sempre no plano das sombras escondidos, enquanto o sol brilhar no horizonte. Enquanto o sol brilhar no horizonte, você vai ficar preso lá, senão vai sair de lá. Enquanto a partir de você seguir essa minha norma, quando você sair de lá, eu deixo você pegar qualquer coisa que você quiser do meu cofre. O Zucuton topou isso aí. E quando caiu o meteoro em Golarion, o sol foi encoberto pela poeira e tudo mais. E nisso se concretizou essa punição de Abadar. Aí então o Zucuton saiu de lá e o que ele pegou do cofre de Abadar foi a primeira sombra, a sombra perfeita. A sombra de todas as sombras. E com isso ele começou a criar criaturas, montar o reino dele. Qual que é o símbolo dele? O símbolo dele é uma caveira, um crânio humano com uma corrente entrando pelo olho e saindo pelo outro olho. O alinhamento dele é maligno e leal, né? O fuível. E a arma sagrada dele é uma corrente com espinhos. Mais uma lenda de Zucuton que quando o Havagugi foi preso, que Sarenai cortou o chão e jogou o Havagugi lá dentro. Foi Zucuton que acorrentou, lacrou o corte no mundo. Com uma corrente, como se fosse uma sutura, depois que Asmodeus passou o cadeado. A linha que selou o Havagugi foi o trabalho de Zucuton. E ele colocou quatro torres, que são chamadas Star Towers ou Shadow Towers, alguma coisa assim. E são elas que mantêm essa corrente lá. E isso ele já fez como o Zucuton. Tudo isso aconteceu depois que ele se transformou em Zucuton. Pelo que eu li na Wiki aqui hoje, isso foi antes de virar Zucuton. Eu não sei se tá certo ou se tá errado, se teve um retcon ou se não teve. A mitologia é confusa. Se dobrar, já tinha poder sobre correntes antes. Tipo assim, se Gorum estava na luta contra o Havagugi, tem fontes que dizem que sim, tem fontes que dizem que não. Uma coisa assim, mitológica, dependendo do que você pergunte. O que é o legal de Golai? Você não tem certeza de nada. O Gustavo tá perguntando se o Zucuton tem alguma relação com o Lissala. A deusa das runas? Eu acho que não. Ele disse que parece que a deusa também tem alguma coisa com flagelação. Eu acho que não, particularmente, mas eu não posso te garantir. A gente não sabe até hoje o que foi que corrompeu. Dobrar pra virar Zucuton. Então, no dia que eles criarem, pode ser qualquer coisa. Bem, vamos puxar já e falar da irmã dele, então. Xelinho. Quem é Xelinho, Herbert? Essa pronúncia... Como era que Xelinho falava? Xelinho colorado? Xelinho, Xelinho, Xelalala. Alguma palavra mágica. Silêncio. Silêncio. Minhas antenas estão detectando a presença do inimigo. Xelinho é a irmã de Dobral. E ela é a mais conhecida da dupla, né? Que ela é a deusa da beleza, da bondade, das artes, a patrona dos pássaros, cantores. É dito que o que ela faz é tão belo que até as modeus admiram o trabalho dela. E ela que dá às pessoas a motivação de continuar vivos e de continuar no mundo. É mesmo a cigarra que canta e permite que os outros trabalhem. Ela é basicamente a deusa das artes, a deusa do amor. Ela é uma deusa bem, assim, tudo de bom, sabe? Também é casca grossa, né? Porque ela tá segurando o alabardo da Dizocotón. Inclusive, é a arma dela por causa disso. Porque ela tá aguentando a dor. O negócio causa dor na ela o tempo todo. Vai aguentar porque ela disse que não vai devolver. Também tem, por ser, na Outro Gurgel, ela tem a Ordem de Paladinos dela. Tem esse lado um pouco também. Vamos proteger a beleza do mundo. Vou lutar em função disso. Essas coisas assim. Ela não é besta, não. Ela é vista como uma figura importante no panteão. Qual que é o símbolo dela, alinhamento, etc.? O símbolo dela é uma ave canária com um rabo muito colorido, com todas as cores do arco-íris. Ela é neutra e boa. O portfólio dela é beleza, arte, amor, música, etc. A arma dela, como o Herbert já falou, é a clave, né? A que pertencia aos Ocultons. O arabo dela é o The Spirit of Adoration, o espírito da adoração. Basicamente, é uma versão anja de Shelling que sempre aparece como o ideal de beleza da pessoa que vê. Não necessariamente só mulher. Também como símbolo da superação de todos os obstáculos. Então, ela é chamada como símbolo de esperança e de inspiração e tudo mais. Uma coisa que é importante falar é que ela é a doce da beleza, né? Mas, pra ela, a beleza interna conta mais do que a beleza externa também. Então, não é só a deusa, digamos assim, das top models. Ela é a deusa da beleza interna também. Tem alguma história legal sobre ela, além do fato dela com os Ocultons? Digamos que ela ainda não chegou o momento dela. Beleza, então. Beleza mesmo. Ah, eu podia ter ficado sem essa. Não, mas uma coisa interessante é que ela não é retratada como uma deusa magra, esquelética, considerada uma mulher de sobrepeso. Mantém o ideal de beleza mesmo assim. Beleza, vamos passar pra alguém um pouco mais porrada, que me conta sobre Gorum. Gorum é o Kron, mas fala diferente. É o deus das batalhas e do aço, da fabricação de armaduras. É o deus metal. A história de origem dele é que quando o primeiro conflito entre humanos e orcos ocorreu, a única coisa que sobrou no campo de batalha foi uma armadura, e essa armadura era a Gorum. Ele é considerado, por causa disso, um deus meio orque. Os rumores dizem que ele nasceu do sangue derramado dos humanos e dos orcos, e por isso ele é um deus meio orque. Ele é tudo o que você esperaria de Kron. É o deus da porrada, se você não ouvir minhas preces, então se exploda aí. A arte que Gorum considera é sangue espirrado na parede. Para ele, quanto mais armadura, melhor, quanto mais espinho na armadura, melhor, e quanto mais metal e armas grandes e tudo mais. Ele não quer a destruição completa do mundo. Ele ainda apresa por um certo nível de honradez na batalha, porque se o mundo for destruído, não vai ter mais guerra. Então ele quer que a guerra permaneça, que as pessoas conquistem glória através da guerra, e sempre tem a oportunidade de combate. Ele também não é só carnificina, e vou lutar, não importa o que aconteça. Ele não liga muito para a causa da guerra, mas ele se mantém sempre tendo guerra. Inclusive, tem uma certa lenda entre os clérigos dele, que se de repente o mundo entra em armadura, em paz, se não tiver uma guerra acontecendo, ele desaparece, evapora, sabe, deixa de existir. Legal. Quem que é o arauto dessa criatura? É a primeira lâmina. Ele é dito que foi formado pelos pedaços que caíram da lâmina de Gorun durante uma batalha com um deus fera há muito tempo atrás. Ele é um cavaleiro de armadura completa, que você não consegue ver se tem alguma coisa dentro. É o guerreiro supremo que você invoca em batalha. Agora, mais importante até do que ele, é um dos outros asseclas dele. Não esqueci o nome dele, mas é um dragão de prata, que ele é todo cheio de espadas cravadas no corpo dele todo. O dragão que mais se envolveu em guerras, por isso que ele virou o servo de Gorun na pós-vira. Eu usei ele muito nas minhas campanhas, que já tinham muitos clérigos de Gorun, sempre estar lá nos sonhos, passar uma mensagem do deus, essas coisas. Achei ele muito massa. O nome desse dragão é Senfeng, seria a presa santa. Quais são os pormenores dele, os detalhes? Beleza. Não, não é. Não, não é beleza. Guerra, o portfólio dele é batalha, armas e força, ele é bruto. O elemento dele é caótico neutro. Acho legal, porque no ente deus da guerra costuma ser muito mais pro lado do evil, às vezes. Ele não, ele é caótico neutro. Ele não quer saber se é pro bem ou se é pro mal. O importante é que tem a batalha. E a arma favorita dele é uma Great Sword, uma espada grande, uma alfange, né? E por causa disso, ele é o deus favorito dos clérigos combistas. E o símbolo dele? O símbolo dele, basicamente, é uma espada afincada em alguma coisa. Uma montanha. É uma montanha com uma espada afincada. Tem alguma história interessante envolvendo os outros deuses ou alguma coisa? Ele não se envolve muito com os outros deuses. Os outros deuses até reclamam disso, que ele só tá lá com a cara fechada porrada. Só vou conversar com alguém e você falou, pô, porra, não quero saber. Se alguém vier pra mim, eu quero pra dentro. Na primeiro momento, apareceu ele lutando lá na batalha contra a Rova Guga, mas se ele foi criado na primeira guerra entre os humanos e orques, óbvio que isso ia acontecer muito tempo depois, né? Então sempre tem esse mistério. Onde realmente esteve o Goron? Erastil. Erastil é legal, porque aí você vai mexer com os druidas e rangers nessa brincadeira também. Ele não tem druidas. Erastil é o deus do patriarcado, até tem um retcon. Ele é um deus caçador, né? O ar, mas o fruto dele é um arco e tal. Ele é dito que ele foi o deus que ajudou os humanos a desenvolverem as primeiras comunidades. Ele é o deus das comunidades bem primitivas, sabe? Aquelas coisas fronteiristas entre a civilização e o completa floresta. Então ali o deus financia essas comunidades mais afastadas. Ele defende bastante coisa como família, como comunidade. As pessoas têm que se dedicar à comunidade. As pessoas têm que dar a vida pra ajudar as pessoas a desenvolverem em volta dele. Os clérigos deles são conhecidos para ajudarem a erguer casas, ajudarem a limpar esterco, fazendo trabalhos braçais, plantarem. Eu tive um clérigo de Erastil já no jogo de Pathfinder e ele tinha a Profession Farm. Era a skill mais alta que eu tinha naquele jogo. Nunca vi um sem. O velho Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 na fazenda ele tinha um cavalo, ia, 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 naörung. Era a Kill Men あ? O pessoal ia discutir sobre, "'Ah, então temos que nos preocupar' para a guerra. Não, temos que plantar. O inverno está chegando, temos que plantar". Então, ele é esse deus ligado à família, ligado a essa coisa mais tradicionalista e tal, de proteger as coisas. E antes, o retcon, ele era um deus meio patriarcal. Tiraram um pouco esse aspecto dele, ele virou um deus um pouco mais normal em relação a isso. Na verdade, ele era um deus, antes do retcon, um deus da velha guarda. Aquilo que é velho e tradicional. E aí, isso ficou sendo associado muito com a cultura do patriarcado. Mas ele é um deus das antigas tradições, que houve mais um esclarecimento até mesmo dentro da paz. O patriarcado também é uma coisa tradicional. Também, assim como as mulheres têm tradições, ele também é um protetor disso. Tanto é que ele é um deus da família. Não que o homem e a mulher tenham um papel fixo, mas dentro da família existem papéis. O homem pode desempenhar, a mulher pode desempenhar. Não existe um papel fixo, que seja só de homens ou seja só de mulheres, mas o que é importante é a família. Então, ele é muito um deus da família, agora não da família que não é inclusiva. Inclusiva, por exemplo, é dois homens com uns filhos. É tão importante pra ele quanto um homem e a mulher, ou duas mulheres, uma mulher só, com uma família, um homem só com uma família. Tanto que seja uma comunidade, família e etc, né? Ele não gosta tanto até de aventureiros. Ele quer que as pessoas assentem. Ele incentiva que a pessoa, ó, conheça o mundo quando você é jovem, vai lá, rode um pouquinho, mas depois volte e faça uma família. Esse é o ideal de todo seguidor de Erax. Quem é o arauto dele? O arauto dele é o Servo Branco, né? Só que como o Servo Branco já era uma criatura, eu acho, eles criaram o Green White Stagg. O Servo Branco de cara feia, mais ou menos. Uma versão do Servo Branco que é o grande protetor das caçadas, das florestas, do método de vida do campo, que protege as comunidades e tal. Ele aparece para os caçadores, para os heróis e dá bônus quando é necessário. E ele é essa entidade, protetora. O Herbert já tinha falado um pouco aqui no começo, assim que eu mencionei druidas. Vamos explicar aqui exatamente porquê. A gente tem em Golar uma coisa chamada Green Faith, que é a Fé Verde. Herbert, você pode entrar um pouquinho nisso? Ela bate muito com o Erax Tiel e não funciona que nem em Forgotten Helms, que você tinha deuses dos druidas em alguns locais. Você deve estar confundido com o Gozrek. Todo um esquece que o Gozrek existe e o Gozrek é o deus dos druidas. O Erax Tiel é mais um deus dos rangers. Fica um pouco confuso. O problema de Erax Tiel é que ele é um Erax Tiel alfo good. Druida tem que ser algo neutro. Um druida de Erax Tiel, no mínimo, levemente herético. Ou ele é neutro good ou ele é alfo neutro. O problema é só esse. Agora, Green Faith, ele é o que existe para abarcar a antiga organização de druidas que existiam nos outros cenários. Antigamente, principalmente na época do ADID, tinha toda a questão do arquidruida, do grande druida. O hierofante, que eram os druidas que precisavam se desafiar para subir na hierarquia. E em Gollar não, isso aí é uma coisa que acontece dentro da Green Faith, que é uma filosofia. Em vez de ter um deus, adorarem o deus da natureza, eles adoram diretamente a natureza em si. Então, são druidas que acreditam na ecologia e na manutenção do mundo natural, do equilíbrio entre a cidade e o campo, e essas coisas todas. Então, Green Faith é uma filosofia mais do que uma religião. E aí, ela tem essa separação em Gollar. Tanto é que tem uma organização que é a Green Faith, que tem toda aquela estrutura dos antigos druidas do ADID. Dá os pormenores aí de Erax Tiel. Sim, o síndrome de Erax Tiel é um arco de madeira com uma flecha. Dizem, inclusive, que ele forjou o primeiro arco e entregou para os primeiros homens conseguirem a caçar, ensinam as pessoas a caçarem e tal. Por razões óbvias, a arma-flita dele também é o arco. Se a arma-flita fosse, sei lá, uma espada, seria estranho. Ele é um deus leal e bom, Alphugud. E ele tratou com família, com fazenda, com caçada. Civilizações que estão no limite entre a civilização e o selvagem. Falando nisso, vocês sabem me dizer se ele tem alguma treta com a Badar, justamente por isso? Tem, tem sim. A Badar quer a civilização, avançar, acabou com a parte mais selvagem. Não, ele ainda é meio contra isso aí. Visa que as pessoas evoluam, mas não que esqueçam das ligações com a natureza que eles têm. Eles dois são conhecidos como os dois velhos dos deuses, né? Faraz, apesar de ser mais velho que ambos, eles são os dois deuses patriarcais. Tem aquela camaradagem e aquela rivalidade entre si. Considera os outros deuses como crianças perto deles. É aquela coisa de velho, ficar resmungando. Ah, no meu tempo, cara, bom, não sei o que. É, assim, a coisa da rivalidade, a gente tem uma amizade ao mesmo tempo que é estranha. Você falou que eu estava confundido, então vamos falar de Gosré, 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 como é pronunciado. Eu já discuti muito sobre Gosré nas fóruns, porque ele é a coisa mais próxima que a gente tem da representação dos orixás. A mitologia de Golan, como os orixás são mesmo na religião afro. Apesar de ele não ser isso. Ele é um deus duplo. Ele é tanto homem quanto mulher. É as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto homem controla os oceanos e enquanto mulher controla os ares. Ele é uma força da natureza. Como força da natureza, ele não tem moralidade, o bem e o mal. Ele é, digamos assim, justamente a expressão vai com o vento. É a força das marés, a tempestividade, a inclemencia da natureza, mas também da grande mudança dos ciclos na natureza e tudo mais. Então, tem o mesmo humor da natureza. Ele e ela, na verdade, ele não tem gênero. Ele é as duas coisas e não é nenhuma. É gender fluid. É difícil definir, Gosré. Então, ele é a natureza em si, só que mais a força das marés e a força dos ventos do que a terra ou fogo, por exemplo. Ah, legal. Quem é o arauto dele, Belo? É a personificação da fúria. É uma tempestade viva. Tem uma metade da tempestade do ar e da água viva, que é a fúria de Gosré. Quando o Gosré quer manifestar a fúria sobre algum lugar, ele libera a personificação da fúria, que é uma grande tempestade que vai destruindo tudo. Da hora. Pormenores dele, por favor. O símbolo dele é uma folha de árvore e na ponta tá caindo um pingo d'água, né? Pra mostrar essa dualidade dele entre vento, água, natureza e tal. O portfólio dele inclui natureza, o clima e o mar. Ele também é um deus muito deus da marinha, marinheiros e coisas assim. Ele é neutro, true neutro. E a arma da folha dele é um tridente. Ele é um dos poucos deuses muanges. E até eu sempre reclamei nos fóruns, quando aparece a ilustração de Gosré, as personificações dele não parecem negras, por exemplo. A pressificação do ar parece um Poseidon feito de nuvens e a mulher parece uma mulher ao pé. Eu sempre reclamei muito disso. Eu sempre acabo reclamando disso pro Reynolds, o desenhista lá deles. Desna. Desna é legal. Desna é uma deusa bastante antiga. Ela é uma deusa que existia ainda lá no panteão dos Aslantes, né? E ela é uma deusa da sorte e da viagem. Grandes jornadas, ver o mundo, as estrelas. Dizem que quando os deuses estavam criando o mundo, Desna estava criando os céus, né? Então ela criou os céus, criou as estrelas, esse tipo de coisa. Ela é uma deusa muito ligada à cultura valesiana também, né? Por conta de ser uma deusa que era do portfólio Aslante, foi trazida pro continente pelos Estacilônicos. E eles encaram muito essa questão de seguir a vida viajando, explorar belezas naturais e coisas assim. Tem toda essa ligação com viagens, com sonhos, com paisagens bonitas e coisas assim, com a sorte. Desna é a deusa preferida de um dos principais diretores criativos da Paisa. E aí ela assobia e chupa a cama. Ela já fez de tudo. Pra começar, ela nem é uma deusa de verdade. Ela é uma borboleta. É uma mariposa. Na verdade, na verdade, é Desna é motra. Dos filmes de monstros, Godzilla, Macajú. Só que quando ela chegou em Golarion, ela aprendeu a forma Moana e está experimentando. Na verdade, tem uma forma de elfa. Embora ela seja muito velha, ela tem esse queijo ovial, porque ela está aprendendo sobre a forma humanoide. Os erros que ela comete é porque ela está acostumada a uma forma de pensar muito diferente. Ela veio pelas estrelas, luta contra os grandes antigos. Muita gente supõe que ela seja uma grande antiga também. Uma grande antiga benéfica. Entidade espacial também. Ela tem um reino no plano material, Sinozuri, que é uma estrela que fica em algum lugar do espaço. Ela faz de tudo. Ela luta contra grandes antigos. Ela guia varicianos. É deusa da sorte das viagens. Fez besteira de libertar um deus dos insetos, que causou muito sofrimento à humanidade. Já quase provocou a guerra dos deuses, porque um Lorde Demônio, chamado Aolar, roubou a alma da alta sacerdotisa de Desna. Por causa do acordo dos deuses, ela não podia ir lá. Ela chegou e disse, não, vou lá. Entrou no abismo com a forma dela de mariposa gigante. Saiu destruindo tudo. Foi lá e matou a Aolar e recuperou a alma da sacerdotisa dela. E os deuses ficaram, Desna, o que foi que você fez, seu maluco? É o meu primeiro dia. É, eu não quero nem saber. Fui, fui mesmo. Ela é caótica. A Badá e as modelos conseguiram passar a conversa pra acalmar os ânimos. Não, não foi eles não. Quem arrancou os ânimos foi a Calístria. É, eles agiram por trás também. Mas é a Calístria que negociou... Essa história é mais ou menos assim. Tinha esse demônio aí, que eu não vou lembrar o nome agora. E ele gostava de quando morria um grande herói no mundo, de ir até o mundo, tomar o corpo daquele herói pra ele, depois que ele morreu, e começar a fazer maldades, causa calamidades, pras pessoas acharem que era o herói que tava fazendo isso, sabe? Que ele tava por trás dessa calamidade. E aí tinha uma grande clarega de Desna, que morreu, e ele foi lá e pegou o corpo desse cara e começou a causar. Desna ficou muito fruta com isso, foi até o abismo, matou esse lojo demônio. E isso, cara, quase começou uma guerra entre os planos dos deuses e tal. Tinha várias deusas que já estavam, digamos assim, declarando ser aliada de Desna, com a própria Xelim, a própria Serenrai, acho que a Medanil não era deusa ainda. E ia ser uma grande guerra, mas aí chegou lá alguns deuses, entre eles, a Cristia, e conseguiu fechar um acordo pra todo mundo ficar feliz. Beleza, então, quem que é o herói dessa criatura? Night Monarch, Monarca da Noite. É uma mariposa gigante. Existe toda uma espécie de Monarca de Desna, Monarca da Noite, mas essa é a principal, é quase uma forma avatar de Desna. Dizem que a formuladeira dela é uma versão da Night Monarch maior. Porque a gente tem um tipo de borboleta que é chamado de Monarca, né? Imagino que vem disso. Eu não sei se o nome em português se traduziu direto pra Monarca também. Tem uma deusa que é a Sombra de Desna, que é a Black Butterfly, que ela tá se sentindo sozinha, aí ela deu vida à própria Sombra, e essa Sombra, como é que eles chamam? Eu seria os equivalentes ao Lorde Demoníaco, só que do bem. Seria o Imperial Lorde, parece que dá. É, Imperial Lorde. Caiu, quais são os pormenores de Desna? Bem, o símbolo dela é uma borboleta, com alguns desenhos de luas e estrelas pintadas nas asas dela. Os domínios dela são sonhos, estrelas, viagem, sorte. Ela é caótica e boa, bem caótica, bem boa, como vocês podem perceber pelas coisas que ela fez. E a arma favorita dela é uma Star Knife, que é aquela faca, parece uma estrela embaixo. É uma arma que foi criada praticamente pra ela. Uma faca de quatro pontas em formato de estrela, pode ser arremessada igual o Cru. É tipo um boomerang em forma de estrela que fica girando e vai e volta. O pessoal, quando quer pedir sorte pra Desna, faz uma borboleta em cima do coração, no peito. Direto, acontece nos romances, alguém fazendo isso. Aventureiro mais precisa de sorte do que qualquer outra coisa. Vamos para Rovagug, que a gente já mencionou várias vezes. Vamos explicar quem é. Rovagug é o campo chupando manga, né? Pra explicar quem é o Rovagug, a gente tem que meio que começar explicando o que são os quilipotes. Existem entre os deuses os chamados deuses acendidos, que são as criaturas plonárias que acenderam. Então, por exemplo, é considerado que Asmodeus é um diabo que acendeu. O Rovagug é um quilipote. São versões poderosas das criaturas plonárias. Os quilipotes são as coisas que existiam no abismo antes dos demônios surgirem. São realmente criaturas antes dos seres racionais surgirem. Era isso que representava o caótico e o mal no éter. Que o abismo era tudo que existia. Segundo eles, foi se criando ordem e aí foi limitando o abismo. Eles querem recuperar a glória de antes. Então, eles querem destruir os demônios, porque os demônios têm um pouco de ordem dentro deles, porque eles existem pra pecar. O próprio conceito de pecado é uma coisa hordeira. Então, os quilipotes são seres do caos absoluto e da destruição. O Rovagug é um lorde quilipote que foi tão poderoso, tão poderoso, que até os deuses tinham medo dele. Acabou vindo parar em Golarion. E todos os outros deuses se uniram, menos Farasma, que não se envolveu, senão ele perdia na hora, pra selar Rovagug em Golarion. Ele é grande destruidor, que se for libertado, destrói tudo. E ele mesmo preso, ele tem o poder equivalente aos outros dinti-deuses pra uma religião de destruição. E o mais interessante, quem é o heralto dessa criatura? Você conhece Tatar... Tataraski. Rovagug, pra se libertar, ele começou a passar por uma fresta que sobrou. Ele não consegue sair, mas ele consegue mandar as crias dele, que são as paus da Rovagug. E sabendo que ele consegue passar, então a gente pode dizer que o Zonkuton não sabia costurar direito. É, deixou umas frestas. Ou será que foi de propósito? E aí saíram criaturas medonhas e terríveis que destruíram civilizações inteiras. E aos poucos foram sendo derrotadas, como o Besouro Lunati, que tá na capital de Osirion. É o palácio do faraó, fica na carcaça do besouro. Ah, é isso que é aquele besouro gigante? É, ele é um dos spawns do Rovagug que foi derrotado. Legal. Várias criaturas terríveis e lendárias. Um bicho de fogo lá, que é a causa de Venturi P.S. Legas of Fire. Um gafanhoto gigante. E o mais poderoso deles, que é o único que se encontra em atividade no momento, que é o Tataraski. De Golarion, que ele é um spawns do Rovagug. Ele é o único heralto que não pode ser convocado por plérix, porque ele é poderoso demais. Hum, por quê? Tem um detalhe que é legal falar, é que alguns teóricos, que quando caiu o meteoro, engolaram e ele que acordou o Rovagug. Tava tudo lacradinho, bonitinho, né? Aí caiu o meteoro e ela largou os lacres, ela começou a acordar e começou a causar. Até então ela tava mais ou menos detida. Dá os pormenores de Rovagug aí. Cara, o símbolo dela é uma aranha com uma boca no meio. O portfólio dela é ira, desastre de destruição. Ela é uma deusa caótica e evil, né? Bem claro que ela é isso. A arma dela é um Great Hex, né? Um machado grande. Ele ou ela é uma entidade que te desafia hoje, né? O pessoal perguntou aqui se o Tataraski está em atividade. Se considera que ele tá adormecido, mas conta-se sempre que ele recentemente destruiu a cidade de Nishambu. Tá pros lados de Garundi, lá do Império de Kaleste. Supõe-se que ele tá adormecido, a não ser que o Mestre use ele. Tem a porcaria do elefante gigante lá que aparece na história do... O elefante de Anderlei. Ele tem alguma coisa a ver com... Não, não. Ele é uma coisa no nível acima do desfome de Rovagug. Tecnicamente, os cajus são mais poderosos que Tarraski, né? Malgaru, que é o equivalente de Godzilla, é muito mais poderoso que o Tarraski. O Tarraski é o bicho mais forte do livro do Monstro 1, do Day Day e tal. Mas se pegar os outros livros dos monstros, você vai te considerar muito mais forte do que ele, né? Atualmente, o problema é mais em cima. Vamos falar de um pessoal que ascendeu mais recentemente. O que você pode dizer pra gente de Caden Kaylin? Caden Kaylin é um deus bastante interessante. Ele era um galanteador, um guerreiro que precisava muito pela liberdade das pessoas. Ele acreditava que ninguém deveria ser dono de ninguém. Ele era um mercenário. Isso dava muito problema pra ele, porque ele era um mercenário que não acreditava que ninguém podia mandar ninguém. Então, ele não tinha muitos patrões. As pessoas não gostavam de contratá-lo e tal. Às vezes, ele tava fazendo uma missão. E, a conta dos princípios dele, ele abandonava a missão e por aí vai. Ele era um deus bem livre e leve e solto. E, um belo dia, bebeu demais. E, no meio dessa bebedeira, desafiaram ele a fazer o teste da Starstone. Um local que tava no meio de Abyssal, né? E, se você passar no teste da Starstone, você vira um deus. E, aquela bêbada, desafiaram ele, sabe? Ah, eu duvido que você vai lá fazer isso. Eu vou, eu vou, eu vou. Ele foi e ele passou no teste de ver um deus. Ele nem lembra como ele virou um deus, na verdade. Ele acordou na ressaca, deus. Sabe aquele filme, The Hangover, em português, de você beber num caso? Ele vai ter um do que a Den Kelly, cara. Se beber, não faça o teste da Starstone. Ou faça. O que os tigres sonham? Quando deitam um pouco pra dormir. Mas, mesmo dele virando um deus, ele não mudou muito, digamos assim, a forma de agir dele. Ele continua se vestindo como aquele aventureiro, um mercenário, um maltrapilho, que vive de bar em bar e tal. Sendo com uma caneca na mão. E vive lutando pelas suas causas e coisas assim. E uma coisa que eu acho muito legal dele, é que todos os deuses de Golaryon têm alguns livros sagrados. Por exemplo, você vai pegar os Atos de Medaille, as Parábolas de Erastil. O de Kedenkelen são as plaquetas de bar. Plaqueta de bar mesmo, que tem alguma frase da vida lá. Cada bar tem a sua, sabe? Cada taverna tem a sua. Aliás, os templos dele são tavernas. É muito raro você encontrar um templo de Kedenkelen. Você vai encontrar uma taverna com um Keno santuário de Kedenkelen ali do lado. Uma das frases que eu acho mais legais dele é... Nunca desista. A menos que você ache que seja a melhor coisa a fazer, desistir de voltar mais tarde. Então ele é um deus bem interessante. Ele é o deus dos bêbados. E ele também é um deus da superação. Ele é o único deus com sobrenome. Eu chamo Kaidin Kalian, no sotaque baiano. Ele tem muitos orfanatos. E os órfãos, geralmente, que cresceram nos orfanatos dele, assumem o sobrenome dele. E aí tem muita gente que tem o sobrenome Kalian, porque cresceu no orfanato gerido por ele. Ele tem tudo no lado de trabalho social. Ele é muito a favor desses trabalhos sociais também. Ele tem esse lado sério. E essa criatura consegue ter arauto? Tem. É um daqueles arautos com uma história interessante. Uma nepotismo e simplesmente, ah, eu sou deus, preciso de arauta, você quer ser minha arauta? Aí pediu pra gente, meio caso dele, meio namorada, meio sei lá o que dele. E aí acabou transformando ela na arauta dele. É, Thais. Simplesmente é uma amiga dele, que assumiu como arauta. E aí virou um ser com cinco asas, duas pretas e três brancas. Que é a personificação da liberdade e da coragem individual. Parece muito com a Aniele. Se veste com faixas de couro, né? De ver, tem uns direitos doutorais. Cabeça quente, sai por aí, fazendo as coisas que ela quer. E Kaidin manda nela de vez em quando. E ela faz o que quer e pronto. Kaidin, eu imagino que o símbolo dele seja uma caneca. Você tem uma coisa engraçada sobre isso. Em Egória, a capital de Keliaques, né? Que é uma cidade altamente controlada pela fé de Asmodeus. Foi proibido a exibir símbolos sagrados de deuses que são rivais de Asmodeus. E Keren, Keren é um deus rival de Asmodeus. Então proibiu as pessoas de estarem canecas na cidade. Então as tavernas não têm caneca. As pessoas assim... Pode ter um copo. Pode ter um copo, uma taça ou tavernas mais precárias. A pessoa toma direto do barril. Ela abre a torneirinha e toma. Valeras, o guerreiro icônico, tem sempre a canequinha de prata dele no cinto. Mostrando que ele é seguidor de Kadikalihan. Qual é a irmã favorita dele? Ele é uma rapper, ele é de Taldan, né? Ele era Taldan antes de descender pra divindade. Então ele é uma rapper. Ele é caótico good, como eu já deixei um bem claro aí. O portfólio dele inclui liberdade. Ele é um cara que preza muito pela liberdade. E bebidas alcoólicas adversas. Cerveja, vinho, por aí vai. Também na sessão Contigo dos Deuses. Existem inúmeras histórias de desventuras sexuais e casas. Ele tem uma relação entre Psychon e Calistria. Bejna, Sarenay e Almedai. Sei lá, Zocotong. A liberdade dele de todos os jeitos. Então é só alegria. Uma das teorias, né, de que ele virou um deus não é essa que ele ficou bêbado e foi lá pra fazer o teste. Ele era apaixonado pela Calistria. E aí a Calistria falou pra ele que nenhum mortal resistiria aos encantos dela. Ah, é, nenhum mortal resiste? Beleza, então vou virar deus. Eu falei, foi. É uma das histórias. Eu não acho mais legal. A outra é mais legal. Ele bebeu demais, foi lá e virou um deus. Não, não. Ele tinha um caso com o Faraz, mano. Ele foi aventureiro, morria toda hora. E falava, pô, você toda hora tá aqui, mora pra ter um caso, aí... Ah, deixa virar um deus, aí a gente pode oficializar. Bem, esse foi o décimo, metade do caminho. É isso, né? É. Eu não tô contando. Então, vamos lá. Vamos pra Asmodeus de uma vez. Asmodeus, a história que ele conta, pelo menos, é de que ele era um dos deuses primordiais. Segundo ele, existiam dois. Asmodeus e Lys. Eram os dois deuses primordiais. E depois alguns deuses surgiram e tal. E aí, esses deuses começaram a povoar o universo, os planos e tal. Só que Asmodeus, eles tinham uma diferença bastante importante em relação aos mortais. Asmodeus queria que os mortais fossem, digamos assim, meras ferramentas que ele controlaria completamente. Enquanto o Lys queria que eles tivessem vontade própria. E eles entraram nessa disputa, sabe? Entre Asmodeus e Lys, basicamente. Qual seria a visão que prevaleceria? Seria Asmodeus, que os mortais seriam escravizados, ou se eles seriam livres? E Lys teve uma guerra muito grande entre os deuses e tal. E no final, Asmodeus acabou matando-os, né? Essa assinou ela. Essa foi a primeira traição de que se tem a Tícia no multiverso. Eles tinham combinado de se reunirem no planeta a assinar uma armistícia. Então Asmodeus é o primeiro traidor também, digamos assim. Ele matou essa entidade aí. E, tipo, depois disso, cara, uma das divindades que tava lá... Não é divindade ainda, eu acho. Uma das criaturas que tava lá acompanhando a Lys no meio dessa administração era a Serenai. Então ela viu Asmodeus matando a Lys, assim, na frente dela. Ela entrou em fúria, entrou em frenos e começou a partir pra cima dele loucamente. E, no final, ele chegou à conclusão que, beleza, não tem o que fazer. Não tem como impedir o divino das pessoas, então deixa como tá. Vamos respeitar a vontade da pessoa que eu matei, pelo menos. Ele desistiu, então, de impor essa coisa controladora que ele tinha em todas as unidades. E o lugar disso, ele montou o inferno como esse local, sendo um exemplo de controle, de ditadura e tudo mais, de ordem eterna e certeira. E quem é o heralto dele? O heralto dele é um dos heraltos que é mais um NPC próprio mesmo. Não é Basileus, um termo grego pra soberano, rei, imperador. E ele é um cara desprezível. Asmodeus em si parece muito Satã. Basileus parece muito Lúcifer. Ele é um cara branco, loiro, nulo, envolvido por um manto negro que fica serpenteando a asa de demônio. E ele é tudo que você é desprezível num tirano. É um cara traidor, tem muitas faces, tem manipulador, manipula reinos. Ele faz coisas por trás até mesmo de Asmodeus. Asmodeus, lendo sobre a história dele, as coisas que ele já fez, é uma pessoa totalmente desprezível, que você joga ali no chão. É mais odioso do que o próprio Asmodeus. Asmodeus tem uma história com um dos demônios também, que é Baphomet, né? Baphomet, teoricamente, no lore, era uma criatura de Asmodeus. Tanto é que ele tem o símbolo de Asmodeus... Detalhe, gente. Baphomet, demônio. Asmodeus, diabo. E Baphomet ficava preso num labirinto por causa de Asmodeus. Ele era uma criatura presa lá. Até que ele se revoltou e levou o labirinto junto. Era alto, o pentagrama invertido. E qual é a arma favorita dele? É uma massa. Ele é um deus laofoivo, eu acho que o paragon do laofoivo, na minha opinião. Ele é muito cultuado por tirânicos, escravistas, pessoas que conseguem fazer contratos, advogados e por aí vai. Antes você pergunte, é uma massa porque representa a mão de ferro que ele domina as pessoas. Ele tem mais alguma história interessante em Golari? Bom, ele tem um relacionamento platônico com o Sarenrai, né? Apesar de que ele considera ela culpada pela mudança de ideia do irmão dele, ou irmã, ninguém sabe se Lisa era homem ou mulher. Ao mesmo tempo, ele é apaixonado pela vontade de vencer de Sarenrai, pelo brilho dela, pela forma como ela se apresenta ao mundo e tem essa relação amor-ódio muito forte com o Sarenrai. Acaba deixando os dois meio nesse campo de batalha, e ao mesmo tempo amor, ela também tem uma certa admiração por ele, por ser irmão de Lisa, que é uma pessoa que ela estimava muito, e porque o amor que Lisa tinha pelo irmão, meio que contaminou um pouco ela, e tem esse triângulo quebrado pela falta de Lisa entre os dois. Bem, vamos aproveitar então e já seguir pra Sarenrai. Sarenrai é uma Conte acendida. É uma guerreira celestial que acendeu justamente na vitória contra a Hovah Gug. Ela é um anjo, se não me engano, viu? É, ela é um anjo. Aí ela liderou as hostes celestes na luta com a Hovah Gug. Foi ela que deu o golpe, que derrubou a Hovah Gug e cortou a Goalara no meio pra abrir a fresta que enfiaram a Hovah Gug lá dentro. Pela vitória que ela teve em batalha, ela foi promovida a deusa. Ela ainda tem esse estigma da luta contra o mal, apesar de ela ser neutra e boa. Ela é ainda uma deusa guerreira, e apesar de ela favorecer as artes da cura, do sol e ser a luz que brilha contra a escuridão e tudo mais. Ela também é a deusa default do clérigo, né? Se o clérigo quer ter cura e sol, que é os domínios tradicionais do clérigo, aí é Sarenrai. Quem é a Aralta da Luz? Sanlord Talacos, o Lorde Solar Talacos. Celestial que é mais antigo do que Sarenrai, mas escolheu servir do que tentar ser uma divindade. Ela é uma força do sol, de luz, que luta contra o mal. Uma história interessante também, né? Ela foi, digamos assim, uma das principais responsáveis por prender Hovah Gug na Terra, né? As profecias dela diziam que, olha, pessoal, tem uma cidade que é Gormuz, não vão pra lá porque essa cidade é altamente influenciada pelos ecos de Hovah Gug. Não vão pra lá de jeito nenhum. Mas os devotos de Sarenrai entenderam errado, entenderam que era pra ir pra lá. E foram. E é uma história mais ou menos sobre o Lomigomorra, essa cidade de Gormuz, sabe? As pessoas foram pra lá e foram sendo corrompidas. E ela tentou de todas as formas possíveis. Então ela mandava sonho pras pessoas que eram mal entendidas. E tentou, e tentou, e tentou. Até que ela mandou um arauto dela, que na época se chamava Hovah Gug, pra tentar persuadir o povo de lá a ir embora daquela cidade, tipo, voltar pra Luz. Mataram o arauto dela. Ao invés de... A gente estava completamente corrompido, sabe? Não eram mais pessoas ou mais. Era uma quantidade de pessoas corrompidas por Hovah Gug. Aí, exatamente como o Sudomigomorra, ela foi lá e destruiu a cidade. Ela entrou em fúria e destruiu a cidade. Ela é uma das redes sociais, sabe? Então ela dá várias e várias e várias e várias chances de pessoas se redimirem, né? Mas se ela vê que não tem jeito, ela vai lá e mata. Tem uma cisão na religião dela. Existe o culto de Serenai. Parte da religião dela é de Kadira, que acha que os infiéis, o povo que não segue Serenai tem que ser destruído. Então quer a guerra entre Kadira e Paldor. Enquanto o Serenai é uma deusa boa. Ela não quer provocar guerra. Tanto é que Zadim, o slay, a icônica, o assassino, ele é devoto de Serenai e pertence ao culto. E sempre mostra que a relação dele com Kira, que é a clériga de Serenai, a clériga icônica, Kira sempre está triste em relação a Zadim, que Zadim é um perdido, que está entendendo errado a ideia da deusa. Esse conflito se permanece na relação entre esses dois icônica. Quais são os pormenores dela? Ela é a deusa do sol, da redenção, da honestidade, da cura. O símbolo dela é basicamente um anjo com uma coroa solar atrás, fazendo a vez da Urela. Na prática você vê muito o símbolo dela como se fosse uma Anki, só que em vez de ser uma cruz em cima, tem as asas e a cabeça de um anjo. Ela é Neutralgut, né? A arma sagrada é uma cimitarra, é uma deusa dessa região mais insumana, digamos assim, então ela não usa armas mais tradicionais europeias, ela usa mais naquela região mesmo, que seria a cimitarra. Porque a cimitarra também é usada pra refletir o sol, ó. Hã? É porque a cimitarra é a espada com a superfície refletiva maior que tem. Ok... Isso foi forçado. Caralho. Vamos pra Iomedai pra eu esquecer? Iomedai é também uma dos ascendidos, digamos assim, uma das pessoas humanas que viraram deuses, só que, diferente de Keden Kelen, que simplesmente bebeu e entrou lá, não. Ela era uma deusa da justiça, dos paladinos, da honra, dos fortes que vêm proteger e inspirar os fracos. Ela é aquela deusa, assim, ela é o Fugud no último, paragon do paragon da honra e do bem e da ordem, por aí vai. Quando ela era viva, ela era uma paladina, não era nem Heroden no começo, era uma paladina do arauto de Heroden. Tinha uma ordem de cavalaria, né? E essa ordem de cavalaria meio que seguia esse arauto de Heroden, o padroeiro dessa ordem de cavalaria. Ela era uma paladina dele. Também essa pegada de Onadar. Teve uma grande guerra, quando ela era viva ainda, entre o Império de Taldor contra o Spirit Tyrant, né? Que era um grande elite que dominava uma parte daquela região lá. Foi uma grande guerra pra expulsar esse elite, destruir ele. Grandes combates das ordens, da cavalaria dela e tal. Ela era de Taldor, mas quando Taldor ia até Xeliax. Então a região nativa dela é Xeliax. Na época era Taldor, não existia Xeliax ainda. Então teve essa grande guerra, né? E num dos combates, inclusive contra o Spirit Tyrant, eles chegaram a conjurar esse arauto de Heroden pra enfrentar o Spirit Tyrant e ele matou esse cara. Mas foi uma grande guerra, no final ela conseguiu vencer essa guerra e isso foi uma grande heroína, essa guerra aí. Ela saiu pelo mundo inteiro fazendo vários atos de heroísmo antes de virar uma deusa, várias coisas, sabe? Tipo, ela entrou dentro da boca de um vermo gigante, tirou alguns amigos lá de dentro. Ela era uma paladina de Arasne. É a arauta que virou morta-viva depois. Viu morta-vivo. E depois que Arasne morreu, ela acabou virando paladina direto de Heroden mesmo, já que era superior, né? Ah, vai que é Heroden mesmo, vai, tá bom. E ela era essa grande heroína. Quando era uma mortal, saia por aí falhando bem. Aquela paladina, paladina de tudo mesmo. E o último ato que ela fez com o mortal foi justamente fazer o teste do Star Stone e ascender da mortalidade e virar alguma coisa maior. Nisso, ela acabou virando a próxima arauta de Heroden. Que é morrido esse Erasne aí. Essa, essa. E ela acabou assumindo essa posição. Tem até uma história que eu acho muito legal. Eu acho muito nada a ver também, mas é legal. Existia uma santa em Corvossa, que eu não vou lembrar o nome agora. E ela, quando era viva, ela era uma... Álica. Uma orácula de farasma. E, quando ela morreu, aí a Medai, ainda fazendo papel de arauta de Heroden, foi até Corvossa transformar aquela mulher numa santa. Era uma clériga de farasma. E Heroden mandou a Medai lá, se metendo em outras religiões aí. E ela virou a arauta de Heroden durante muito tempo e tal. Até que, como a gente já falou antes, o Heroden morreu. Quando ele morreu, como teve todo aquele caos que a gente já falou. E ela meio que acabou virando a herdeira, digamos assim. Ela meio que acabou tomando pra ela boa parte dos seguidores de Heroden, né? Ela meio que herdou essa coisa pra ela. A religião de Heroden ficou um caos. Ela, não, vou organizar esse negócio aqui aí. Meio que ela não queria assumir o lugar. Mas, como ela tava organizando tudo, ela não começou a seguir ela naturalmente. Aí, ela meio que acabou ocupando o lugar. Tanto é que é meio que ela é uma deusa que ela sente assim, não, eu sou uma guerreira. Meu lugar é guerrear, não é ficar ordenando as coisas. Mas, quando ela aparece numa adventura IPF, o pessoal até reclama, né? Que ela é meio bruta. Quais são os pormenores dela? O símbolo sagrado dela é basicamente uma espada em que ela transforma como se fosse uma cruz também. Ela é uma deusa lá, o Fugut. E ela é a deusa da justiça, a deusa dos paladinos. Atualmente, virou a herdeira de Heroden. Então, também é a deusa da humanidade. E por aí vai. Se colocar um clérigo de Almedai, um arpriste de Almedai, um paladino de Almedai, um do lado do outro, você não sabe quem é o quê. É, você sabe. O clérigo é o que não tá usando full plate. Não, pega o fit e veste. Faz um deep in order pra poder pegar full plate e acabou. O deep in guerreiro. A gente vai pro paladino logo. Que tal o Irohre? Tá bom, vamos pra Irohre. Irohre é legal. A Irohre é legal e tem uma coisa engraçada sobre ele. Irohre é um caso único. Ele foi um deus que ele não ascendeu pelo teste. Ele era um mortal. Um dos poucos mortais que viraram deus. Ele, digamos assim, foi ganhando XP até virar deus. Ele foi do caminho tradicional. Ele foi melhorando física e espiritual e mentalmente até ascender a divindade. Ele é o ideal do monge. Ele é feito pra ser o deus dos monges. Meio que ele é a filosofia oriental que veio pra o ocidente. Ele é um pouco deslocado até mesmo entre os deuses orientais quando você conta os 20 do oriente. Que esses 20 são os 20 do inerci, digamos assim. E aí ele é esse deus da filosofia, da superação pessoal, de ganhar XP e ir melhorando sempre. sobre essa disciplina pessoal, então, meu Deus, sobre a disciplina, sobre a luta desarmada, que você só confiar nas suas próprias forças e não na força alheia. Então, ele é essa cramunhão de filosofias orientais. Estourou tudo e fez uma divindade. Ele basicamente é o Buda. Para que ele consome o Nirvana e ascendeu a divindade. Ele é um burro da porradeira. O legal é quem é o orato dele. Quem que é? Mestre Kami. Sério? Literalmente. Se você abrir o Inercibose, olha a ilustração. Pariu. É chamado O Velho, The Old Man. Mas ele é o homem na barbaba branca com um bastão e montado na tartaruga. Eu senti a tartaruga. Quer ver? É realmente da lenda que originou o Mestre Kami de Dragon Ball. Aquele arquétipo do velho mestre de artes marciais que aparece para fazer aquela lição de moral. Você chama para entrar na porrada quando você é clérigo. É aquela parte do anime que seu mestre aparece para bater naquele inimigo mais forte e tudo mais. Então, ele é literalmente um Mestre Kami, só que sério. O mestre das artes marciais. Ele é um deus que não se tem muita informação dele porque ele não apareceu muito ainda no Inercibose. Ele é um deus mais oriental mesmo. Tem pouca coisa sobre ele. É assim como o Gorun era um deus que não se mete nas tretas. Então, ele não aparece. Ele é o deus do jiboísmo. Fica lá só subidinho. Quais são os pormenores dele? Bem, o símbolo sagrado dele é uma mão azul aberta. Uma mão, tipo, a palma de uma mão azul assim. Ele é um deus leal e neutro. Na alfo neutro. Ele tem um portfólio dele. História. Ah, ele tem isso também. É importante. Ele é um deus que preza muito para a manutenção da história, a manutenção do conhecimento. Na toque em Keliaks, que é um reino em que a família Truni adora reescrever a história, ao bem o prazer deles, tem uma ordem de monge de Irore que tenta preservar essa história, basicamente. Ele se importa tanto com o corpo, como a mente e como o espírito. Então, a parte da mente é uma manutenção do conhecimento. Então, aquelas ordens de monges que estão no mosteiro tomando conta de bibliotecas inteiras, secretas, essas coisas, é tudo associado com Irore. A arma sagrada dele é ataque desarmado? É bater nas pessoas mesmo com a mão? É, basicamente, ele é o sem olhos de Marco Polo, né? Nem tanto, nem tanto. Eu acho que ele é... Esse cara é totalmente. Ele não tem barbichinha. Ah, não tô falando... Deixa eu ferrar, cara. Tá acabando, gente. Lamastu. Bem, assim como tem alguns deuses que são no máximo de sua entidade de Eslatanar, como a Sererai, que é dos anjos, ou próprio Asmodeus, que é dos diabos, a Lamastu é a dos demônios. Então, ela é o demônio mais forte, o único demônio que realmente conseguiu ascender a divindade de verdade. Tão forte que virou uma deusa. Vale dizer que Lamastu é uma deusa na vida real, deusa mitológica da Terra, acho que é Mesopotâmia, ou Babilônica. O Babilônico. Acho que é ela que criou Tiamat na Babilônica, ou é o contrário. Teoricamente, né, ela é a mãe dos monstros, uma mulher com pessoas monstruosas grávidas e tal. E ela gosta de fazer monstros. Entregar com algum tipo de criatura, aprisiona as criaturas, procria com as criaturas e dá luz a monstros. Ela adora fazer isso. Então, ela enfrentou os cavaleiros do Apocalipse, que é um outro tipo que existe, que aprisionou alguns e fez um filho com eles, por exemplo. Ela aprisiona anjos pra fazer filho com eles, aprisiona todo tipo de criatura pra criar filhos com eles. Ela roubou os Barguest de Asmodeus e foi daí que surgiram os Goblins. Então, ela é patrona de muitas das criaturas. A Havagogi é visto como o criador dos Orques. Muitos Orques tem a Havagogi como a divindade principal. E Lamastu é meio que a matriarca dos Goblinóides, por exemplo, Obigoblin, Bugibir é Goblin. Eu acho engraçado que apesar dela ser um demônio, ela não tem muita ligação com os demônios de maneira geral, né? Eu vejo os demônios muito presentes, mas eles não têm essa ligação direta com ela. É claro, porque ela é caótica, não tem essa coisa de hierarquia igual tem com os diabos e tal. Eu acho bem diferente essa maneira de ver. Tem umas treta aí entre ela e Noctkula, Azuzu, tem umas treta lá do abismo. Eles brigam entre si. Eles não têm aquela coisa de você vê um demônio e você vai pensando na Mastu na hora, cara. Você não pensa nisso. Você vê um monstro e você pensa na Mastu. Agora um demônio, não. Ah, dá pra esquecer. Esse esquema de monstro com a Mastu. Isso não entra um pouco em conflito com o Hovah Gug, não? Não, porque o Hovah Gug não cria. Ele só destrói. É ela que cria. Interessante. A Mastu gosta de criar essas coisas. Ela gosta de fazer os filhinhos monstruosos delas. A Hovah Gug quer... Ah, tá. E o Hovah Gug usa. Beleza. O arauto dela é o Yeti Asmari. Coisa mais abominável que ela já pariu na vida. E aí é o filho favorito dela e manda pra ser o arauto dela no mundo. É uma criatura... Bem aquela criatura quimérica, né? Cabeça de cólobra, asa de mocego, cabeça de chacal. Ela gosta muito de hienas também. É o símbolo dela. Legal. Tem uma história interessante, né? De que na época que ela ainda era só um demônio poderoso, ela meio que aprisionou um deus por Xanus. Era um deus que era, digamos assim, uma espécie de mentor da Deez, né? Era o deus que tava ensinando ela a forma humanoide. E ela aprisionou esse cara e dizem que ela virou uma deusa por ter de meio que roubado esse cara depois de derrotar ele e mandou vários em cima dele e tal. Destruiu esse cara e ela virou um deus depois disso, sabe? O Xanus era deus dos animais e aí quando ela roubou o portfólio dele, matou ele, aí é meio que por isso que os animais começaram a se virar contra a humanidade e ser como monstros. Então, por isso que os lobos atacam e as criaturas atacam os humanoides. E quais são os pormenores dela? O símbolo sagrado dela é basicamente a cabeça, né? De um chacal com três olhos. O portfólio dela envolve loucura, envolve monstros, envolve pesadelos, envolve fertilidade, e o elemento dela é caótico e não tem muito o que falar. E a arma preferida dela é uma kukri, né? Aquela faquinha diferentinha. O que que tá faltando, gente? Nets, por exemplo. Ah, manda ver. Nets é o deus da magia. Ele não apareceu muito ainda nas nossas coisas, é por isso que eu não lembro que ele é o deus da magia aqui. Eu até acho que não tem nenhum. A gente compara ele com Mistra, justamente, Mistra é a magia, ela é a personificação do poder da magia. Nets não. A magia existe, independente dele. Mesmo que ele morra, a magia continue existindo. Ele só é um deus que se dedica ao estudo da magia. E ele também, igual a Bokob, que é o correspondente dele de Greyhawk, é um deus que não tá nem aí. Não liga pra nada, ele só liga pro estudo da magia. Todas as formas como a magia pode ser expressada. É um deus que não se importa. Tanto é que, também nos romances, as pessoas que servem a ele, dizem assim, eu poderia rezar por ele, mas não se importa mesmo, então eu vou rezar por ele. Tem uma série de disconspiração, porque ele é um deus considerado osiriano. Dizem que ele foi um faraó de Osirion, que ascendeu, devido ao poder e à magia enorme. Outros dizem que ele recebeu a ajuda de ETs. Toda aquelas... Não, literalmente. Foi a primeira vinda da Dominion Fudeblete, em Goalara. Muitos mistérios sobre o que, de fato, aconteceu com o Nets. Porque a representação dele é um ser humano que foi queimado metade do corpo dele. Então, parece um mago que metade do corpo dele está toda destruída. Então, o que aconteceu para deixar ele dessa forma? Inclusive, ele tem as duas representações da magia. A magia que cria e a magia que destrói. E o lado destruído dele é que controla a magia que cria e o lado inteiro dele é que controla a magia que destrói. Então, nesse é o deus também da dualidade, das coisas que têm opostos, tanto da destruição quanto da criação, magia e tudo mais. Tem a história também de que ele era um faraó, ele era um grande rei de Osirion, um grande wizard king de Osirion, e ele conseguiu ficar tão poderoso com a magia que ele conseguiu, digamos assim, a uniciência de todos os planos. Uma magia tão poderosa que ele ficou sabendo tudo o que acontece em todos os lugares. E isso deixou ele meio louco. Então, ele acaba perdendo o controle de si por conta disso também, sabe? Às vezes ele está bonzinho, às vezes ele está malvado, às vezes ele está criando construícias, querendo destruir. Então, ele tem toda essa dualidade dele mesmo de ser a criação e a destruição. Uma coisa legal dele também, dizem, que eu posso dizer que é verdade, ele vê tudo o que acontece em volta dele. Então, por isso que os outros deuses acabam não se referindo com ele direto, porque ele é o deus iniciante. Então, você tenta trair ele, ele sabe, mas o deus não se mete com ele por conta disso, porque ele é tipo um deus iniciante. Ele tem essa visão além do alcance, digamos assim. Que bizarro. Quem é o Aralto? A Canotengue, um elemental feito de magia pura. É só uma expressão da magia que aparece no mundo e é convocado pelo sacerdote e ninguém sabe se Neth se importa com ele ou não. Quais são os detalhes dele? Simplesmente, ele é uma máscara dividida pela metade, uma parte escura e uma parte clara, de aquele deus que tem a metade queimada. Ele é um deus truneutro. Importante pra ele a pessoa usar magia, não importa se é pro bem, não importa se é pro não. Usar magia é o que importa. A máscara dele é um quarterstaff, um padrão de mago. Nossa, eu peguei raiva dessa aqui. Urgatoa. A deusa que sempre está nua em todas as ilustrações dela. É sério, podem olhar as ilustrações. Toda ela está nua sem uma peça de tudo à morte. Ela mal tem carne nas ilustrações dela. Quem dirá, roupa? Quem que é Urgatoa? Ela foi a primeira morta-viva. Dizem que em uns tempos ancestrais, ela morreu, o Farasma foi emitir o julgamento dela e disse, você não pode me julgar. Só eu julgo a mim mesmo. Então, voltou pro mundo e não volto mais pra ir pra cima. E aí, virou a primeira morta-viva, não se sabe exatamente como, e acabou acendendo a divindade por causa disso. Dizem que ela era uma mulher hedonista, sabe? Que adorava os prazeres da vida, do álcool, sexo, drogas, soca e roll, tipo de coisa, sabe? Ela ia completamente se importar com nada e ela morreu. Ah, ela quer continuar. Morri, mas ela quer continuar com essas coisas aí. Aí ela recusou se jogarem pro Farasma e voltou pro mundo e continuou aí, tentando dar esse dom da imortalidade via a morta-viva pras pessoas. E ela também é a deusa das doenças também, sabe? A deusa das pragas, esse tipo de coisa. Como ela voltou praticamente como esqueleto, né? Ela só existe do peitoral pra cima, o resto é osso só. Já que eu vou negar o prazer da vida pra mim, eu vou estragar a vida de todo mundo. Quem que é o heralto dela? Modras Malm, a bocarra da mãe. A cabeça de morto-vivo animado, tipo um Demilich, que aparece pra anunciar as palavras dela. Embora não sejam heraltos, ela tem uma classe de criaturas que se chama das Filhas de Rogatua. Essas cidadicas dela que morrem fazendo o trabalho dela e ela devolve pro mundo pra ser a mão direta dela no mundo. Meio que ela age mais através dessas filhas, que são uma espécie de sociedade secreta em Golarem, do que pelo heralto. Ela é uma deusa bastante matriarcal, protege seus devoltos. Morreu, tadinha. Morreu, volta com um outro mais forte, vai. Caio, são essas filhas de Rogatua que dão bons chicotes? São elas, não são? São elas mesmo. Ô criaturazinha desgraçada, cara. Eu vou contar um pequeno spoiler de Curse of the Kinshantrone pra vocês. Numa das aventuras de Curse of the Kinshantrone, não vou dizer qual é, os jogadores enfrentam um culto de Rogatua. É uma dungeon lá, que o pessoal vai enfrentando um monte de inimigo e tal. Uma das inimigas finais da dungeon é justamente uma clériga de Rogatua que tá por trás de toda aquela praga na cidade. E os jogadores vão lá e matam aquela clériga e quando eles falam Êêê, vencemos a dungeon, vamos embora, ela renasce como uma clínica de Rogatua e eles têm que ser lá de novo. É uma coisa bem interessante. Ninguém espera por isso. Foi um dos combates mais difíceis naquela aventura. Foi uma das primeiras aparições da deusa que ela aparece naquele local, naquele momento e transforma na frente do grupo. Ela aparece com uma onda de mosquito, se eu não me engano. Tá bem legal. Ô combatezinho chato. Isso porque a gente tinha um pequeno exército pra fazer isso. Sim. Começava pra oito pessoas naquela época. É uma mosca meio estilizada como se fosse uma caveira. Mostrando tanto a morte pelas mortos vivos e as doenças. É uma mosca com uma caveira em cima. Ela é uma deusa neutral evil, né? Neutra e maligna. Ela tem esse portfólio de doença, dos mortos vivos, da hedonia também, da gula e coisas assim. E a arma, a primeira dela é uma foice. Já que ela é a morte, tem que ter uma foice. Só pra constar, tá faltando Calistria, Norgorber e Thorag. Vamos pra Thorag, vamos falar de alguma coisa boa. Cara, Thorag é o deus dos anões. Protege as famílias, os clãs, gosta do trabalho, todo mundo tem que trabalhar até morrer. Igual todos os outros deus dos anões. É, tem tudo que falar. A arma dele é um martelo, afinal de contas, é um dos anões, e o símbolo dele é um martelo também, olha só. Que coincidência. Ele é um deus real e neutro e ele não gosta de Serenrai, porque Serenrai fica dando muito e chegando as pessoas e não. Pisando uma bola uma vez tem que morrer. Esse é Thorag. A pessoa sempre diz que a paz do mesmo não gosta nada dele, que não aparece, que não faz nada. Totalmente esquecido. Só aparece pra constar porque precisa ter um deus dos anões. O arauto dele é o The Grand Defender, que é um golem no formato de anão que é o defensor dos reinos dos anões. Tô tristeza. Só isso mesmo. Tem nada de mais. É tudo aquilo que a gente discutiu já em outros podcasts. O inimigo dele, Droskar, é muito mais carismático do que ele. É muito mais coisa. Beleza. Então vamos pra Calistria. Quem que é Calistria? É a deusa da liberdade sexual. Também é a deusa dos elfos. Ela não é a principal deusa dos elfos. Nos 20 deuses é a representante do panteão dos elfos. Uma deusa também muito antiga. Ninguém sabe exatamente a origem dela. Ela veio com os elfos. Meio que ela gostou de Golaran mas vou me expandir entre os humanos. meio que é tão conhecida nas outras artes quanto ela entre os elfos. E ela é uma deusa da sexualidade mesmo. Da liberdade sexual. Das inúmeras formas de prazer. E também é uma deusa da vingança. Dos relacionamentos passionais. E até um pouco da enganação, da traição e desse tipo de coisa mesmo. Ela é uma deusa muito controversa justamente porque meio que os templos delas, principalmente nos livros mais antigos de Golaran eram praticamente prostíbulos. A sacerdotisa dela tinha títulos como prostituta sagrada. Elas prezam a iniciação sexual de todo mundo. O uso correto do sexo. Porque sempre as pessoas têm uma educação sexual satisfatória e como dar prazer e como se portar numa relação e tudo mais. Uma coisa legal, né? Ela é transformada com vespas. Esse tipo de abelha é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é da vingança também. Então uma vespa quando ela fere alguém ela não morre de uma abelha normal. Pica alguém perde o ferrão e morre. Então ela é deusa da vingança porque ela vai picar alguém e não vai morrer depois disso. Por isso que é uma vespa que é o símbolo dela. É uma das dos elfos como a Albert falou mas conhecidas dos humanos porque eles quiserem espalhar a religião dela da maneira que eles sabem. Ou seja, transando com os humanos. Por isso que tem tanto meio elf. Por isso que tem tanto meio elf. Eles quiserem espalhar a religião deles mas ah, vamos fazer com bater de porta em porta fazer isso? Não, vamos transar com as pessoas. É assim que funciona a religião de caristria. Os elfos de igual a lã até são vistos um pouco mais sexualmente ativos, né? Eles realmente praticam sexo gostam mesmo e propõem ativamente e tudo mais. Agora não como uma dominação sexual. Gostam e foi pra ti. Pronto, acabou. Todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser. Qual que é o arauto dela? O arauto dela é o menotérion. Uma vespa preta e cinzenha, tá? E gigante que... É um maripondo. Isso não é um maripondo? É um ferrão mesmo de caristria que ela manda pra executar as vinganças dela e controlar as pessoas pra fazer a vontade dela. Quais são os símbolos dela? São basicamente três adagas expostas no padrão assim meio que parecendo ferrões, né? De abelhas e um círculo amarelo igual. Ela é uma deusa caótica e neutra. Os domínios dela são luxúria, enganação, vingança e esse tipo de coisa. A árvore dela é um chicote, né? Por quê? Né? Por quê? Tá faltando quem? Norgolbear, né? Norgolbear. O deus das tretas. Por quê? Ele foi o primeiro mortal a ascender. Na ordem, foi ele primeiro, depois o Kedjim Kalian e a Medaia foi a última que passou pelo teste da Pedra Estelar, da Estadio Tônica. Ninguém sabe quem ou o que é Norgolbear. Tá sempre com capuz, ninguém sabe se é homem, se é mulher. Ninguém sabe o que ele era. É considerado tal dano, mas se era humano mesmo, ninguém sabe. E ele é o deus dos segredos, dos assassinatos, dos venenos, da enganação, dos segredos. Meio que o deus dos assassinos e ladrões. Então ele é essa entidade que age nas sombras. Inclusive, ele tem múltiplas identidades, ele é adorado de maneiras diferentes, com cultos diferentes, até opostas entre si, e sabe exatamente quem ele é. Ele é conhecido como Pai Serra Pele, ou Fader Esquinsal, Esfolador, como a Devi traduziu. Tem uma coisa legal nele, que foi deus uma máscara. Então ninguém sabe direito como que é o rosto dele. Se qualquer pessoa, qualquer mortal, resolver fazer uma figura, uma obra de arte, um quadro, ou qualquer coisa, que mostre qualquer representação dele que não seja a máscara, tem um rosto de verdade, é pessoal mó. Porque ele diz que se porventura alguém fizer e ele não matar, pode ser que a pessoa desconfie que ele seja verdadeiro. Então ninguém tem a mínima chance de descobrir quem que ele é de verdade, como que é o rosto dele. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, pode ser o que for, e vai lá e mata, para evitar que deixe qualquer pista de como ele é de verdade. Então se você quiser morrer rápido, faça um desenho de Nogaber com o rosto dele. E ele tem arauto também? The Stabin Beast, a fera apunhala dura. É um escorpião ultra-venenoso que tem uma faca no lugar do inferrão. É o agente que mata e envenena, igual a mentira na história de Chapo Lincoln. Tem uma forma humanoide para missões que precisem, que ele vira um escorpião humanoide, mas só isso. Alguma história legal dele? É segredo. Se o Cíndio souber, provavelmente, ele vai matar a gente. Ai, ai. A história dele é essa, que ele não tem várias identidades, quase como se fossem quatro deuses. O icônico que ia adorar ele é o alquimista. A face dele, mais benigna, é o pai da alquimia e criação de venenos. Então muitos alquimistas acabam tendo uma predileção por Norgob. Interessante. Como o próprio Hebert falou, tem quatro cultos diferentes de Norgob. Tem o culto das pessoas que fazem veneno, que são pessoas que são médicos com poisons, com alquimia. Tem o culto dos assassinos que realmente fazem assassinato. O culto das pessoas que gostam de descobrir segredos, vender segredos, trocar segredos. E o culto dos ladinos que falam e roubam as pessoas. São completamente independentes do outro, sabe? Eles não têm muita ligação. É como se fossem realmente quatro faces do Deus de independentes. Ah, ele lembra um pouco Artemis Entraere em algumas coisas dele. Ou pelo menos as imagens que eu tô vendo. Ou o pessoal pegou imagens do Artemis pra dizer que era algo parecido com ele. Qual que é o símbolo dele? Basicamente uma máscara com um olho só. Ele é um deus neutro e evil, né? A máscara favorita dele é uma espada curta, já que é um ladino, né? E a daga já tava ocupada. Já tava, que era de farás, né? Assim a gente conseguiu acabar os 20 deuses. Acabou! 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 É a terra! Acho que alguém queria saber quem era o deus mais antigo e qual era o mais novo. Mais antigo é farásmo. Segundo Asmodeus, é Asmodeus. Mas provavelmente é farásmo mesmo. Mesmo na história de Asmodeus, ele disse que tinha alguma coisa lá que era mais antiga que ele e que pode ter sido farásmo. Ah, é? Ah, isso eu não sabia. Porque ele fala que quando ele estava lá tinha um símbolo desse sígio, que era esse sígio e podia ser farásmo. E quem é o mais novo? Desse que a gente falou hoje é claramente a Yamedaia, né? Que foi a última acendida dos 20 aqui. Augusto, você tá perguntando quais deuses a mente mesmo, você quer dizer? Eu acho que não. Acho que mais uma questão de a presença deles nas campanhas, por assim dizer. Pode ser dos cultos mesmo. Tradicionalmente, toda a aventura IPF traz dois deuses como importância. Principalmente as dez primeiras, né? Todas elas tinham uma presença forte de pelo menos dois deuses. Claro que algumas vezes fracassavam, por exemplo, na vez de Torag e até esqueceram de publicar o artigo dele. De tão apagado que ele é. Desde então, eles estão se dedicando mais aos subdeuses. Mas fisicamente mesmo, só apareceu o Urgantor nesse momento aí de sua peça de relance. A única vez que você interage com Deus é com Yomedai em Wraith of the Heart. Que não teve muita importância nas campanhas, eu tô olhando aqui pra lista. Não lembro de Shereen ter sido relevante em uma aventura, pelo menos a vez que eu joguei. Goron, talvez tenha aparecido naquela campanha lá de guerra contra o Ozork. Ghostreth, acho que não apareceu em lugar nenhum de relevante. Clérigo dele que aparece em Serpent's School, só. Tem um druida dele que aparece em Queen Shackles, que talvez o pirata mais forte que tem lá, mas é só um clérigo dele. peraí vai, não tem muita informação. Aí, Keden Kaylen, eu não lembro se ele apareceu como relevante. Ele aparece em vários NPCs que são de volta dele, mas não sei se ele ficou como um deus realmente principal. Irohri, porque não teve nada muito oriental ainda. Jade, mas Jade não foi pra esse lado. Porque na verdade, Jade e Re, a gente seria de Irohri com Shelly, aí acaba que não tocando em nenhum ponto dos dois. Eu diria que é de Desna, Jade e Re, gente, é de Desna. Porque é uma grande viajinha de caravana. Desna é dos importantes de lá. E ela é setada em todas as aventuras que eu joguei até agora, tem alguma coisa de Desna lá. Kingmaker, Arashio aparece toda hora. Abre uma porta, tem um templo de Arashio lá dentro. Calistria, eu acho que não apareceu nenhuma. Faraz, mas super importante em Carion Crown. Curse of the Crimson Throne também, não é a mais importante, mas é importante. Abadá aparece muito em Curse of the Crimson Throne também. Tem uns deuses que são ramos de festa, né? Saneirai aparece em tudo com lugar, a Desna aparece em tudo quando é lugar. Existem instituições religiosas bem estruturadas relacionadas a esses deuses, hierarquias, etc. Se o deus for laufo, tem. Resumindo assim, então tem de Amadá, tem de Asmodeus. Os próprios autores dos livros de Gualar, os responsáveis pela campanha, fizeram a meia culpa que eles meio que ignoraram as religiões. Eles falaram dos deuses, agora meio que não tem sumos sacerdotes definidos. As religiões laufo têm hierarquias, mas você não sabe nada delas, como funciona, não são organizações propícias. Então meio que eles vão empurrando com a barriga e ignorando. De vez em quando você tem alguma coisa, tipo o arquibanqueiro que aparece em Corvosa. Cada reino, cada região do mundo tem a sua própria diversão da religião ali, sabe? Existe, por exemplo, o alto sacerdote de Asmodeus em Keliak. Então lá ele deve ser o mais importante que Keliak. Provavelmente do mundo. A igreja de Omiedai, ele tem os tiers dele, né? O mais baixo é Cavaleiro da Sétima Espada de Omiedai, é o tier mais baixo da igreja de Omiedai. Aí vai ter essa espada, quinta espada, quarta espada, aí vai subindo até o primeiro espada de Omiedai que seria o sumo de Omiedai daquela região. Mas é regional, sabe? Não tem no mundo o sumo de serodógeo. Porque faz sentido, porque Golarion são vários continentes meio que separados, sabe? Até porque já foi confirmado que os deuses têm presença entre os planetas, né? Então não tem mais o que fazer nessa porra. O Pérsio perguntou qual é o deus mais cultuado pelos humanos. Essa é difícil, viu? Essa é bem difícil. Esses 20 deus mais cultuados entre os humanos no Inerci. Era pra ter sido o Oraduim, mas o Oraduim morreu, então meio que isso se dispersou. Então esses 20 são meio que divididos mesmo os nove alinhamentos dos humanos. Cada um adora o deus do seu alinhamento na medida do possível e fica nessa mesmo. O Ayrton me perguntou se existe alguma coisa sobre a ascensão de um novo deus e como é que é o teste pra virar assim. Hoje em dia tem o que tem no Mítico Adventure. Meio que a história de Tony não leva você a virar deus direto. Você vira um semideus. Aí faz seu caminho pra ascender de verdade. Tanto é que Yomedai virou Ara Alta primeiro. Então hoje em dia não tem. O que tem muito é muito semideus. A gente ganha níveis míticos e tem os feats míticos pra dar magia como se fosse deus. E aí eles são considerados Herogods, deuses heróis. Tem muitos novos deuses nesse sentido de Herogods. Por exemplo, tem um guri na África um anjo que foi modificado guri e aí ganhou níveis míticos e agora ele tá formando um enorme culto em volta dele e ele ainda é nível baixo, digamos assim, mas tá ascendendo aos poucos. Vários outros semideuses menores que tão chegando aí no patamar de deuses legal. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Boa noite, povo. Valeu aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. E vinhinho. Falou, galera. Boa noite. Boa noite.